É o canal! Ele faleceu em 1981 e essa semana aconteceram as homenagens por sua data de nascimento. Durante o programa, eu vou mostrar para você um pouco dessa história e a festa que aconteceu no Hotel Fazenda Mazaropi. Mazaropi, um artista do povo que durante décadas encantou a todos com sua simplicidade. E aqui em Taubaté, o empresário conseguiu preservar parte da história artística deste homem. E com isso, o Brasil ganhou um importante patrimônio cinematográfico guardado nesse espaço. O museu instalado em três salas coloca à mostra um pouco da importante história do cinema nacional. São quase 6 mil peças que fizeram parte de alguns dos 32 filmes que Mazaropi fez durante sua carreira. As peças se dividem em equipamentos, documentos e fotos de cenas dos filmes. E dentre as peças, incluem-se muitas roupas usadas pelos personagens. E uma muito curiosa é essa espingada de cano toto. Ela foi usada em uma cena do filme Jack e seu filho preto, filmada em 1977. O local também destaca as armas usadas no lamparina, móveis de diversos filmes, as notas usadas no filme Nadando em Dinheiro, arreios e peças variadas. Rosemary, qual é a importância deste museu para o cinema nacional? Olha, aqui a gente consegue contar a história que o Mazaropi deixou, a trajetória dele. Tem móveis, objetos, utensílios em geral, coisas que ele utilizava nos filmes. Então é importante ter isso aqui, que acho que é o único museu aqui do Brasil que mostra a trajetória de algum artista de cinema. Aqui a gente tem, inclusive, um projeto escola, que visa integrar os alunos, mostrar as peças, mostrar a história dele, mostrar esse museu ambiental. E estar aberto a pessoas que queiram visitar, aos fãs, aos hóspedes. Este é o microfone usado nos dias de hoje. Agora, para se fazer um filme do Mazaropi, muita gente dava um duro, pois o microfone que se usava era este daqui. Conhecido como girafa, o equipamento era levado para os locais mais difíceis, apesar de seus quase 100 quilos. Agora eu estou aqui com o Neto, que é proprietário do hotel. Que no passado, o Mazaropi tinha um grande sonho em transformá-la numa Hollywood brasileira. Neto, como você vê essa importância de conservar essa história? Bom, o Mazaropi construiu muito bem a figura do Caipira, né? Acho que ele soube interpretar isso com muita genialidade, né? Ele foi buscar aqui em Taubaté todos esses elementos e acabou definindo e fazendo um sucesso muito grande com isso. Agora, depois que ele industrializou o cinema, que a produtora acabou despontando, o sonho dele era justamente coproduzir a produção de um cinema ítalo-brasileiro com o Fellini. Então, o projeto dele não acabava com a Panfilmes. A Panfilmes era simplesmente o palco para que eles pudessem viabilizar novas produções. Neto, e todo esse trabalho que você está fazendo aqui é reconhecido nacionalmente nos dias de hoje? Eu acredito que sim. Apesar da luta ser muito dura, a gente está tentando justamente angariar todo o acervo que foi desmembrado. Existe uma campanha muito intensa e, a cada momento, a gente vai juntando essas peças. São roteiros de filmes, cenografia, equipamentos. Tudo isso a gente vem trazendo para cá e desenvolve uma pesquisa já para formar o corpo. E esse trabalho tem tido sucesso e muita gente tem reconhecido. Eu acho que ele é bastante importante e está dando certo. E vai parar por aqui ou vocês têm algum projeto para o futuro? Pois é, eu entendo que o cinema está ressuscitando violentamente. Eu acho que o momento é muito bom. O cinema mundial e o Brasil especial é um palco de renome. Eu acho que, sem dúvida, essa é a ideia. E a nossa ideia hoje é justamente lançar o Complexo Mazaropi, que é um polo de produção cinematográfica, com equipamentos de última geração, uma área de exposições, uma área para entretenimento e eventos, e fazer com que essa área, o Vale do Itaim, esteja toda integrada com o sonho do Mazaropi, prevendo esse futuro. A gente quer fazer disso uma realidade. Será que isso um dia ainda vai se transformar na Hollywood brasileira? Por que não? Se foi a visão que ele teve antes, a gente está empenhado em fazer disso uma realidade. Eu acho que o cinema nacional merece, tem estrutura para isso, condições, está ressurgindo das cinzas. Os filmes produzidos hoje têm tido algum sucesso. E esse caminho continua. A gente acha que ele é certo e tem que percorrer. A ideia da produtora, do polo cinematográfico, é justamente isso. Colocar essas pessoas para trabalhar. E o Vale do Paraíba, como externo, como pontos de locações, é perfeito. E uma estrutura logística de apoio à produção, eu acho que cabe nos dias de hoje. Além de suas histórias simples, Mazaropi se preocupou muito em colocar a música do Vale em seus filmes. A barulheira incessante da cascada, um sabiá cantando alegre lá na mar. O sol que nasce por detrás dos verdes voos, Une na terra com o céu no horizonte. E a tapesa sempre alegre e tão festiva, No prazer ruidoso e comunicativa. E o arvoredo com a música dos rios, Forma-se poema à beira dos caminhos. E o caboclo, ligeiro de chapalhosa, pega a enxada e vai cuidar da sua roça. E a caboclinha, tão bonito coração, corre toda frita a cuidar da criação. Tudo se agita em doce harmonia, e assim no meu sertão começa um novo dia. Ah, iaia, faz como é lindo de espetar do meu sertão. Ah, iaia, vença minha pai, vença minha mãe, meu irmão. O Vale Rural está sendo apresentado hoje daqui do Museu do Mazaropi, de onde estamos mostrando um pouco da história deste artista. Veja mais detalhes. Atualmente, o espaço do hotel conserva muitos dos locais que serviram de cenários para vários filmes de Mazaropi. Estão em pé a Casa Verde, Varandas, Piscina, Lago e a Casinha do Jeca, muito usada em seus filmes. Nossa Senhora, Zé do Céu, estamos perdidos. Se o Cheiroso está aí fora com forção de capogas. Se o Cheiroso estiver pensando que ele vai achar moleza aqui, hoje ele vai encontrar. Eu vou pegar a espingarda e vai ter chuva para ele e para a cachorrada dele. Se encostar leva a chumbo, você e toda a sua cachorrada. E a casinha do Jeca é essa daqui, que continua em pé aqui na fazenda. Se encostar leva a chumbo, você e toda a sua cachorrada. Calma aí, seu Maza. Ô, seu Maza, seu Pituba, ô, seu Pituba, o senhor também faz o sozo do Mazaropi? Estamos fazendo aí para nós relembrar este homem que pode nunca ser esquecido, né? Esse cineastro espetacular que foi o Mazaropi. E na época do Mazaropi mesmo, quando ele estava vivo no cinema, o senhor já trabalhou com ele alguma vez? Eu trabalhei. Trabalhei na equipe de produção com ele, uma base de oito anos. E participava com uma ceninha, né? Quando sobrava para mim, eu estava lá dentro também. Eu e a minha esposa. E a senhora participou como dos filmes? Eu participei de vários filmes dele, certo? Participei aqui na fazenda, participei fora, em Tremembé. Tudo eu participei com ele. E um dia ele falou para mim assim, você não corta esse cabelo. Seu cabelo é muito, meu cabelo é muito comprido, sabe? Aí ele falou assim, vê se não corta seu cabelo não. Porque toda mulherada que vem aqui vem careca. E eu gasto um dinheirão todo ano, toda filmagem, para pôr essa peruca na mulherada. Agora, o seu não. O seu eu faço o que eu quero no seu cabelo. Eu faço trança, eu faço coca, o que eu quero. E falou para mim, você não é benzedeira não? Porque tinha um cabelão, né? Eu falei, não, não sou benzedeira não. Mas você tem jeito de benzedeira. E atualmente o senhor faz ainda esse personagem? Faço, faço em todo o show meu, né? Onde me chamam para fazer o show, eu vou, faço. Seu Pituba, agora conta para a gente uma piada boa do Mazaropi. Eu vou embocar nessa conversa. Tem dois compadres que estão no armazém. Aí o outro falou, compadre, vamos tomar uma pinguinha? Ele falou, olha compadre, eu provei uma vez e não gostei. Aí tu vai tomar uma cervejinha, ué. Não, compadre, eu já provei uma vez e não gostei. Toma um café então, ué. Vai, compadre, também já provei uma vez e não gostei. Aí veio um garotinho de lá, vai dar dinheiro para mim? Ele falou, é seu filho? Ele falou, é meu filho. É o único filho que eu tenho. Por que? Você provou uma vez e não gostou também? Bom, ser sócio do Mazaropi é o maior prazer que eu tenho de ser sócio do Mazaropi. O meu nome, na verdade, é Renato de Lima, ator. E gravando agora o terceiro filme, né? E estou muito feliz com o povo de Taubaté, com o povo do Brasil, porque eu luttei muito pela volta do Jeca. O show que eu fiz no Tumbo do Mazaropi. E aquilo reinou, aquilo progrediu, graças a Deus. E esse carinho ao povo brasileiro, aos vereadores de Taubaté, às vereadoras, e às cartas e aos telefones que eu recebo. Esse povo, o carinho com esse pessoal todinho, eu não tenho palavra a agradecer, mas que Deus ajude todos vocês. O senhor sempre faz apresentações usando esse personagem? Essa personagem do Mazaropi, desde criança, quando eu era pequenininho, já nasci assim. E quando o Mazaropi ia lançar os filmes dele, né? Lá no White Palácio, naquela casa, na rua, menininho assim, né? As moças falavam assim, vai lá, vai lá no... Você tá passando o filme do seu pai, você não paga nada, vai lá. E eu lutava pra chegar lá. E no fim, às vezes, eu até vou pôr dinheiro pra eu sempre pagar. Porque se fosse cobrar, também não tinha dinheiro, né? E tebreta pra gente um pouquinho o Mazaropi. Bom, agora é o Mazaropi, né? Olha, dona. Ah, sabe? Essa noite eu não dormi nada, dona. Dormi nada, sabe por causa do quê? É que eu tenho uma vizinha, a noite inteira, dona, fazendo nheco, nheco em mim, né? É nheco, nheco de cima, nheco, nheco de baixo. Nheco, nheco de uma banda. Nheco de outra banda, assim, não aguentar, né? Não dá pra aguentar. E levantei, vesti minha cirula, fui até a delegacia, né? Falei, boa noite, seu delegado. Boa noite, Mazaropi, tá fazendo o que aqui nessa hora? Carma, doutor. É que eu tenho uma vizinha, a noite inteira, doutor, fazendo nheco, nheco em mim. É nheco, nheco de cima, nheco, nheco de baixo. Nheco, nheco de uma banda. Nheco, nheco de outra banda, não dá pra aguentar, né? Aí, o que pode fazer, né? Aí, então, eu falei, eu vi um pra um... Aí, sabe o que que é? Aí, o delegado que me prendeu, eu falei, seu delegado, é o seguinte, é que eu tenho uma vizinha, é uma velha, só terona, e agora tá prendendo, é tocar uma sanfona. Por isso, lá em casa, escutar todo dia a sanfona da velha que não sai desta harmonia. Nheco, 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 a velha é de amargar. Nheco, 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 ela não para de tocar. Nheco, 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 a velha é um fracasso. Nheco, 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 ela não sai deste pedaço. A velha incomoda. O Mundo Caipira de Mazarope foi tomado esta semana por autoridades, sósias e crianças durante a solenidade em homenagem a este artista. As comemorações começaram com uma missa e, em seguida, o local foi tomado por estudantes que foram conhecer a obra do artista. As crianças passearam pelo hotel e depois assistiram um teatro, destacando a figura do Jeca. Ai, meu Deus! O que é isso? Esse! Ah, dia ruim que eu tive hoje! Já chegou, homem? Já! Ah, tô na coluna que eu tô sentindo que eu não tô nem aguentando. Ah, então, um pitinho. Peraí, eu esqueci o meu. Um pitinho. Peraí, comê-o. Cadê o meu cigarro pipá? Ele tava aqui perdido. Não sei, Jeca. Vamos lá. Mas você tá muito cansado, Jeca? Eu tô. Então vamos pra um lugar aqui. Estou numa canseira que eu não estou aguentando. Mas que tanto você fez hoje, homem? Ai, olha, para falar a verdade para você, não deu para fazer nada. Mas você roçou lá, Jeca? Não deu tempo. Ô, Jeca, você não roçou ali perto das galinhas, homem? Não rocei que não deu tempo. Mas então eu já sei porque você foi lá e arrumou lá o lado das vacas, Jeca. Também não deu tempo. Olha, mãe, para você ver a verdade. Não, eu estou me ajudando em você ao quê, Jeca? Vou falar a verdade para você hoje. Hoje eu só enchi linguiça. Ai, que bom, Jeca, porque as nossas estão acabando. Não, não é isso, não é. Encher linguiça, obrigado. Encher linguiça é a maneira de dizer. Eu não fiz faz nada. Como nada, Jeca? O que é inteiro? O que é inteiro? Você saiu com a galinha aqui de casa? Sabe o que é? É que eu estou precisando que você faça um chazinho para mim, que eu estou com uma dor de barriga. Você está com dor de barriga, Jeca? Isso. Espera um pouquinho só. Respira fundo, Jeca. Estou sentindo alguma coisa? Estou sentindo? Já, já, sem sede. Pode continuar respirando fundo, aí que daqui a pouquinho chega. Você já conhecia o Jeca? Não. E o que você achou dele? Gostei do dor das costas dele, que ele veio. A noite, a solenidade contou com uma sessão da Câmara Municipal de Taubaté, homenageando o artista. Foi apresentado também novos materiais registrando a vida de Mazzaropi na década de 50. Outro destaque da noite foi a exibição do projeto do Complexo Mazzaropi, que deverá ser construído nas dependências do hotel. Mazzaropi, que é um caboclo, que veio lá do sertão, foi morar no quinto andar. Estava lá. Mas estava assinando que a mulher dele não parava dentro de casa. Ele já virou a cabeça dele. Então, olha, estou assinando com a minha mulher. Aí ele foi na janela e olhou lá embaixo e tinha um sujeito. Ia para lá, voltava para cá, arrumando a gravata, ia olhando no relógio e tanta coisa. Ele falou, ah, ele mesmo. Estou vendo, eu sabia disso. Aí ele era muito fortão, né? Ele falou, pera, eu vou mostrar para aquele cara. Foi lá, arrastou o guarda-roupa, com maior dificuldade, pegou, dá de perto a janela, virou lá embaixo. Aí chegou lá no céu, o cara paticou, apagou. Chegou no céu, o cara falou, São Pedro, o que aconteceu com você? Olha, eu estava esperando o ônibus lá para ir trabalhar, arrumando a gravata, caiu um negócio na minha cabeça, não sei, eu estou aqui. Aí falou para o outro, e você? Falou, olha, falar a verdade para o senhor também não sei, porque eu estava dentro do guarda-roupa. Quando eu acordei, eu estou aqui. Atenção do guarda-roupa. Nem salta de no peito, eu dará que vou levar. Botei o meu bolho do carro e não tive nada para carregar. Botei o meu bolho do carro e não tive nada para carregar. Botei o meu bolho do carro e não tive nada para carregar. Botei o meu bolho do carro e não tive nada para carregar. Botei o meu bolho do carro e não tive nada para carregar. Botei o meu bolho do meu bolho do carro e não tive nada para carregar. Eu não sei nada, ainda sou feliz. Vem, me saindo aqui nesse lugar. Um grande, toda a gente diz, e tu faz ser pintada, não precisa mais chorar. Tem saudade no peito, eu dará que vou levar. Botei o meu bolho do carro e não tive nada para carregar. Botei o meu bolho do carro e não tive nada para carregar. Você acompanhou um pouco da história e as curiosidades da vida artística de Mazaropi. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar Plantando e colhendo a história Criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas venham a abençoar A beleza de ser natural Esse é o vale rural Tchau